Atenção população de São José dos Pinhais, aqui é o Samuel Dantas, fui militar do exército brasileiro, serviu o meu país, policial do batalhão de operações especiais do golpe, e hoje estou aqui com meus companheiros militares que estão de folga, para poder conscientizar a população, para que a gente se levante, não podemos permitir que esses políticos corruptos mancham a bandeira do nosso país com sangue, mancham a bandeira do nosso país com corrupção, com desemprego, com vaginal, precisamos se levantar, precisamos nos unir, para não permitir que aconteça um genocídio em base no nosso país, não tem político nenhum abrir mão do seu salário, não tem político nenhum abrir mão do seu emprego, pelo contrário, estão obrigando as pessoas a morrer dentro de casa, estão obrigando as pessoas a passar fome, estão obrigando as pessoas a abrir mão do seu emprego, e estão utilizando nossos impostos para outras áreas, ao invés de priorizar a saúde, exemplo da nossa cidade, onde apresenta, estão utilizando os 50 milhões de reais que vieram destinando a saúde do nosso município, para outras áreas, não podemos permitir que apresenta, não podemos permitir que apresenta o dinheiro, que é para salvar vidas em outras áreas, precisamos se levantar, não podemos nos acomodar, chega, não podemos permitir corrupção em nossa cidade, não podemos permitir corrupção em nosso país, é o momento que o político, que o brasileiro, que os militares, que a população devem se unir, é o momento que todos os patriotas, todos os cidadãos de bem, todos os trabalhadores, devem sair das suas casas, devem pegar os seus carros, ir para a frente da prefeitura, e cobrar que apresenta trabalho pela população, cobrar que o governador trabalhe pela população, que os políticos trabalhem pelo povo, não deixam a população morrer dentro de casa, enquanto enchem seus trancos de dinheiro, precisamos nos unir, não podemos nos acomodar, a população, precisamos do apoio de todos, senador de bem, iremos fazer a frente aqui em nossa cidade, mas precisamos que todos vocês nos ajudem, entre em nossa página, Samuel Dantas BR, Rafael Dantas BR, e assinem o abaixo-assinado que criamos, para que a prefeitura derruba os 50 milhões de reais, que vieram para a saúde do nosso município, pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio, pessoas que estão morrendo de fome dentro das suas casas, precisamos do apoio de todos vocês, vamos se levantar a população, vamos encher a camisa no nosso país, e encontre esses políticos corruptos, não vamos permitir que eles toquem o fome nesse nosso país, eles toquem o fome nessa nossa cidade, vamos se levantar, não precisamos ser menos, a gente colocou eles lá, e se compreendendo, a gente tira eles de lá, o mesmo poder que utilizamos para a democracia, para a emergência e político, será o mesmo poder que vamos utilizar para tirar eles na cadeira, se eles não começarem a trabalhar com a população, esse é o recado que eu quero te achar, a toda a população que são 11 mil reais, eu fui candidato a prever no nosso município, com o dinheiro do bolso, recusar e com o dinheiro moral, porque o dinheiro do bolso tem que ser utilizado por o povo, não provocar político, não provocar político hoje, aqui em São José, eu tenho a prever, eu andamos centenas de pessoas nas ruas, para pedir voto, e agora mesmo a prever, eu defendo o lateral, defende que as chão são esses, ué, mas para pedir voto não tinha coronavírus, para pedir voto a população não se causa doente, agora se a população só trabalhar, pega o coronavírus, não vamos mais aceitar isso aqui em nossa cidade, muito obrigado a todos São Joséense, e por aqui ter certeza, que vamos continuar lutando, pelos cidadãos de bem, não iremos nos acogardar, e não iremos nos calar, estamos juntos São José, com Deus no comando sempre, muito obrigado.